Eu tenho certeza que o desejo de todo mundo é chegar no hortifruti, na feira e encontrar vegetais assim, viçosos, bonitos e com coloração vibrante. Mas o que para muita gente, as nuvens escuras com promessa de muita chuva, são motivo de comemoração nas hortas. A realidade não é bem essa. A época chuvosa, o excesso de umidade no caso, o excesso de chuva, traz sim danos para diversas culturas, principalmente folhosas e horticultura. Porque o excesso de umidade traz patógenos para a área, aonde traz contaminação para as plantas e aí pode estar causando doenças, principalmente fugos e bactérias. Manuel, quem tem uma horta em casa, um os pé de algumas hortaliças, também precisa estar atento a essa questão de chuva. Muita gente tem a sua horte em casa, é preciso se preocupar? Com certeza, a gente deve se manter. Para quem gosta de cultivar suas hortaliças em casa, pode tomar sim alguns cuidados. Pode estar colocando suas hortaliças em vasos, pode estar fazendo algum tipo de cobertura com sombrite também, para estar protegendo das chuvas. E tomar muito cuidado com a temperatura também, porque agora no verão a temperatura é muito quente, e isso também influencia bastante no desenvolvimento das plantas. Além disso, os temporais afetam a logística, por conta das dificuldades de acesso em estradas rurais, em casos de hortas que ficam mais longe dos centros urbanos. A soma desses fatores constitui-se em um prejuízo de até 30% da produção para alguns agricultores. Esse momento é um momento muito prejudicial para a produção desses produtos, impactando diretamente o preço deles no momento de comercialização. Olha, cuidar de hortaliças durante o período chuvoso exige alguns esforços. Já que a chuva vem em quantidade maior, o solo fica mais úmido, mais encharcado, e isso em canteiro sem proteção acontece. Essa situação aqui, por exemplo, a planta encosta diretamente na terra muito úmida, a terra está bem molhada, e acaba apodrecendo as folhagens, nesse caso aqui. E, Manuel, qual que é a dica aí, então, para evitar esse tipo de situação? Bom, tem algumas dicas que eu posso estar dando para o pessoal para ajudar a evitar esse tipo de problema. A primeira delas, espaçamento de plantas, como eu já havia dito. O espaçamento de plantas vai melhorar a oxigenação, a circulação de ar entre as plantas, e assim vai diminuir a chance disso acontecer. E outra dica é a utilização de plástico mouse, que é uma tecnologia que lançaram e está auxiliando muito nós, produtores rurais. Ajuda muito a proteger as plantas e também ajuda muito a segurar as ervas daninhas que nascem entre elas para competir com luz e alimentação. A gente percebe aqui que o plástico tem alguns furos onde as plantas ficam. Manuel, com isso, dá para controlar também a drenagem do solo e a quantidade de umidade? Com certeza. Isso melhora muito a drenagem do solo, porque a água não vai bater, e não vai descer toda para dentro do solo, ela vai escorrer para as laterais. E também melhora na condição da planta, onde ela consegue absorver melhor os nutrientes, porque não vai ter disputa com outras plantas, e assim a gente consegue ter uma produtividade melhor. Agora, observando, Manuel, o tamanho do canteiro e, vamos dizer assim, a altura, tem alguma altura recomendada para um canteiro, por exemplo, aqui de folhagens, alface, cebolinha, salsinha? Sim, com certeza. Para quem produz a campo aberto e não tem a proteção de uma estufa ou de um sombrite, a dica que eu dou é fazer o canteiro o mais alto possível. Eleva o canteiro o mais alto possível, deixa a terra mais fofa, porque isso vai diminuir o excesso de água. A água vai infiltrar melhor no solo e não vai estar deixando o solo encharcado. Aqui na horta, o Manuel faz o possível para evitar prejuízo. Ele aposta em algumas culturas que dão melhor resultado em cultivo, como, por exemplo, o giló. A planta é mais resistente a chuvas e está com um bom preço de mercado. E tem também outras curiosidades que variam de cultura para cultura. Agora, Manuel, muita gente tem essa dúvida. Tomate, por exemplo, não gosta de chuva no fruto, nas folhagens aqui, por exemplo. Existe essa situação? Não, muitas pessoas falam que as hortaliças não gostam de água na folha. Eu acho que é o contrário. As hortaliças folhosas, principalmente, elas gostam, sim, de água na folha, mas não com excesso. Elas gostam, sim, de ser refrescadas durante o dia, nos períodos mais quentes do dia, mas já é uma cultura totalmente diferente do tomate ou de outras culturas, por exemplo. O tomate já é uma solenácea, já é uma cultura que não gosta de água na folha, já é muito suscetível a fungos e bactérias. Por isso, o sistema que a gente utiliza no tomate é totalmente diferente das folhosas. Mas uma coisa é certa, produzir em período chuvoso exige mais do horticultor. Por isso, muitas hortaliças tendem a ter um valor mais elevado de mercado, já que não é nada fácil cultivar nesse período, com pancadas de chuva e ventos fortes. O ciclo de produção de folhosas é mais curto, né? Então, logo que começam as chuvas, a redução já vai se percebendo nos próximos dias, visto que o ciclo é mais rápido dessas culturas. Algumas outras, como o tomate, por exemplo, pode demorar mais, mas as folhosas, principalmente alface, couve, que são de ciclo mais rápido, a gente consegue sentir de forma mais rápida.